Vá hoje para o seu quarto, antes de dormir, entre no seu quarto e faça o seguinte, diga assim ao Senhor, Senhor, eu conheço o seu Evangelho, conheço a sua obra salvífica, Senhor, eu já ouvi falar disso tudo, e hoje, hoje, eu quero suplicar, eu quero invocar o seu nome, como meu salvador, eu quero fazer isso hoje, eu quero pedir que o Senhor perdoe os meus pecados, e eu quero depositar no Senhor somente a minha fé, para a salvação da minha alma, eu te invoco agora, como Paulo fala, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, eu creio em Cristo, eu invoco o seu nome agora, salva-me, perdoa os meus pecados, dá-me uma herança celeste, junto com o seu povo, eu invoco o seu nome, eu peço isso, eu creio no salvador, tente fazer isso, tente, se você conseguir, você é um eleito, tente.